Olá galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer o Feliz. Então, antes de vocês começarem a fazer esse vídeo, vai no link aqui abaixo, onde tá escrito 7 anões básicos, pra você aprender a fazer as mãozinhas, os pézinhos, o corpinho e a cabecinha, tá? Então, vamos lá pra não ficar muito longo? É, pra você, esse, o Feliz, eu vou fazer ele de shortinho azul, é o único que tem shortinho azul. Toquinha amarela e roupa marrom. Vambora? Então, eu vou começar a montar. O Feliz, o diferencial dele, é só que eu enchi ele um pouco mais, pra ele ficar mais gordinho, porque o Feliz é mais gordinho. Não sei porquê, preconceito isso. Ó, você vai passar um pouquinho de cola aqui. E vai colar. Assim. Dando prioridade pra base. E você vira uma ponta pra frente. Dá uma colada, uma segurada. Depois você vem com essa outra parte de cá. Lembrando que os moldes estão todos no blog, o link do blog tá aí abaixo, tá? Como é mais gordinho, a roupa dele ficou mais apertada. Mas deu, ó. Foi. O EVA, ele estica, tá, gente? Se você ver que ele não vai dar, você dá uma puxada que ele vai. Tá vendo que ele ficou mais barrigudinho? A única coisa que eu fiz foi encher um pouco mais o molde, tá? Mas o corpinho é o mesmo. É só encher ele um pouco mais de isopor, pra ele ficar com essa cintura mais cheinha. Ó, vou um porcinho. Tanto, que é daquele jeito, põe de trás, pra frente. E eu vou pôr ele bem alto aqui, ó. Ou mais baixo, assim. Acho que eu vou pôr ele mais alto que, tipo, cinturinha gordinha, sabe? Não sei. Tirar o excesso. Agora eu vou colar ele já aqui no nosso pezinho. Do mesmo jeito que eu faço com os outros. Passo um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Ó, aqui o fundinho tá fechado. E aí a gente vai pôr aqui, ó. Você vai escutar, ó. Esse barulho é o barulho do palitinho furando. Tá? Esse aqui eu vou tirar um pouco. Pra parecer o shortinho lilha azul. Mas o molde é sempre o mesmo, tá? Você só presta atenção no que eu tô fazendo aqui pra diferenciar um do outro. Vou pôr a mãozinha. A mãozinha eu vou colar sempre da cor da roupa. Então a roupa dele é marrom. Eu vou pôr um pedacinho de EVA marrom. Isso daqui eu vou fazer uma manguinha mais curta. Não vou fazer uma manguinha muito longa. Diferenciando um do outro. Corto o excesso. Temos as duas mãozinhas já, ó, aqui, tá? Tá muito... Uma maior que a outra. Tirar esse excesso aqui, ó. Uma bem maior que a outra. Agora o rostinho. Você já foi lá, já fez os rostinhos. Faz de tudo de uma vez, tá, gente? Você já faz dos sete, que aí depois você só vai montando. Ó, esse daqui... A cola é passada sempre só no EVA. Não é passada no isopor. Tirar esse excesso. Na hora de colar aqui, você dá uma esticada assim, empurrou o sucalizinho. Então você estica aqui, ó. Tá vendo? Puxo, ele vem. E agora a gente dobra aqui. Passa a cola aqui. E aí você dobra. E dobra ele pra baixo, assim, ó. Tá? Segurou. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Pra ficar ali bem legalzinho. E aí a gente passa a cola aqui. E cola assim. Segura um pouquinho. Prontinho. Ó, a gente cola sempre na cabecinha, não no chapeuzinho. Vamos pôr as mãozinhas. Esse fio tá muito grande. Deixa eu tirar o braço. Ó. Segura um pouquinho. Procura pôr o mesmo tamanho, o mesmo... Uma do outro. Segura. Deixa secar. Enquanto isso, a gente vai pôr a barbinha. Ó, a barbinha eu risquei ela já, tá? E aí eu venho fazendo... Pequenos detalhes, assim. Eu já risquei ela toda. Como que eu risquei? Com um palitinho. Ou com um ferrinho. Eu risquei ela, assim. Pra ela ficar bem... Enrugadinha, ó. E aí ela ficou assim, ó. Tá? Bem enrugadinha mesmo. Aí eu venho com a cola aqui. E colo. E colo. E aí eu colo. E aí eu colo. Eu devia ter postante de pôr a barba, né? Agora eu tenho que levantar a barba. Ó, vou pôr três botãozinhos aqui. E... E o cintinho aqui... A fivelinha, ó. A fivelinha do cinto. Eu vou... Três botãozinhos pretos. Até o último ficou meio tortinho. Mas como eu falei, não dá pra ver, ó. Acabar a barba tampa. Pus o cintinho. E agora a gente vai fazer o rostinho do Feliz. Então vamos pro rosto. O rosto eu vou usar essa caneta permanente preta. E uma caneta... Uma caneta azul, tá? Mas o certo seria usar preta. A caneta bem preta. A gente vai usar azul. Então, ó. Como que eu vou fazer esse olhinho? Eu vou fazer ele assim, ó. Uma bolinha. Duas bolinhas. Ixi, tá ficando grande. Tá vendo? Eu vou vir com a nossa caneta. Que tinha que ser preta, mas eu acho que essa aqui é azul. É azul. Vou fazer a sobrancelha. Só pra vocês verem como que eu faço o nariz. E aqui seria a boca dele, né? Ó. Ele é feliz, ele tem que estar bem feliz. Ó. Aí eu vou vir com essa tinta. Ó. Essa... Ela é uma tinta 3D, tá? Branquinha. Pra mim fazer... A luz do olho. Aí eu ponho só... Um pinguinho aqui. Muito grande. Um pinguinho em cima. Vai ficar assim, tá? Vou fazer só assim. Aí eu troquei o cinto. Que eu não gostei daquele cinto. Ficou muito torto. E a barbinha aqui, que deu um rasgadinho, eu troquei. Mas eu fiz do mesmo jeito, tá? E aí a mãozinha dele, eu tô pensando em pôr ela assim, ó. Né? Aí é facinho. É só você... Passar um pinguinho de cola. E colar assim. Tá vendo? Eu vou colar uma mais pra cima, uma mais pra baixo. Ó. Como isso aqui é arame. Você pode fazer praticamente o que quiser dessa mãozinha que ela vai, né? Aí. Vai ficar assim o nosso feliz. Então eu espero que vocês gostem. Curtem aí. Beijo. Até a próxima. E fui. Tchau.